Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp A identidade é construída através das memórias Daí você pega a questão da mortalidade também ligada à memória A porta de entrada das memórias do nosso cérebro é uma região do cérebro que está ali do lado da minha, que é o hipocampo Então acho que o grande desafio de quem estuda memória é tentar entender como que esse processo ocorre O que acontece no nosso cérebro quando a gente aprende algo novo ou quando a gente tenta recordar algo lá do nosso passado Tem uma citação da Frances Yates no livro A Arte da Memória que eu gosto muito Que é a arte da memória é como uma escrita interior Como funciona a nossa memória e o quanto essa ligação com o passado constrói a experiência do momento presente? Qual a diferença entre se lembrar de uma situação específica e se lembrar de uma informação ou técnica aprendida? E como diferentes ciências enxergam essas relações e o que elas têm a nos dizer sobre o que nos constitui como pessoas e como parte de uma sociedade? Qual a relação entre memórias ruins e o trauma? E o quanto da superação desse trauma depende da superação da memória? O Oxigênio de hoje é o primeiro de dois capítulos voltados a entender a relação entre o trauma e a memória E nessa parte inicial vamos nos concentrar na questão da memória em si O que ela é, como se forma e como nos forma Eu sou Carolina e Maia Eu sou o Vinícius Alves E eu sou o Bruno Moraes E começa agora Memórias, episódio 1, O Palácio Você está ouvindo Oxigênio A ideia para este episódio veio de um artigo científico sobre a extinção de memórias traumáticas Mas a primeira entrevista do programa foi completamente acidental Pois é, nós já estávamos discutindo a possibilidade de fazer um programa baseado numa publicação de neurociência Sobre a extinção de memórias traumáticas e já estávamos procurando algumas fontes Daí, num domingo qualquer, depois de terminar a faxina de sempre Eu fui checar o meu WhatsApp E vi que a minha amiga Sofia Labanca Neurobiologista e divulgadora científica que já foi da equipe do Oxigênio Tinha mandado uma mensagem Falando que tinha terminado de jogar os 10 títulos da série de videogames Kingdom Hearts O que o Bruno não esperava é que, nessa conversa despretensiosa de domingo O tema desse programa iria dar as caras Pô, isso nem é tão difícil de fazer, né, cara Então, Bruno, eu concordo com você que não é algo difícil de se montar Ah, entendi, eu achei que tivesse sido exatamente o contrário, na verdade Mas, enfim, está sendo boa essa conversa com você Porque está me ajudando a elaborar um pouco essas questões da temática Eu acho que, realmente, pensando agora dessa nossa conversa Eu acho que o ponto principal é a memória Pois é Pra quem não conhece, Kingdom Hearts é uma série de jogos de RPG Criada em parceria com a Disney pela lendária Squaresoft Empresa responsável pelas séries Final Fantasy e Crono A história de Kingdom Hearts acompanha o Sora Um jovem humano que é puxado pra uma outra realidade O reino governado pelo... Rei Mickey Eu fui perguntar pra Sofia a respeito dos temas principais da história da série Já que eu conheço bem pouco do mundo mais recente dos jogos Ela logo achou que eu estava procurando uma brecha Pra zoar um enredo famosamente complicado E cheio de voltas da série Que conta com o Pato Donald e o Pateta como dois dos seus protagonistas Não, eu nem estou falando de ser necessariamente complicada Porque são duas empresas que constroem histórias que são muito focadas em temas A Square, pelo menos os jogos deles que eu já joguei até hoje Tem várias coisas que ou os arcos dos personagens são focados num tema central Ou tem diversos pequenos arcos, tipo no Chrono Trigger Que cada um deles traz alguma coisa, algum aprendizado E a Disney nem se fala E aí depois de uma jornada de 10 Kingdom Hearts Eu imagino que você tenha entrado em contato com alguns temas interessantes Eu fiquei interessado nessas possibilidades Depois de vários áudios e mensagens trocadas O Bruno e a Sofia começaram a ver que De todos os temas que moviam a história da série de jogos Tinha um assunto recorrente Um assunto que talvez fosse o ponto central da narrativa A Sofia disse que Se tivesse que pegar uma temática pra definir Kingdom Hearts Eu acho que definiria pela memória Que acaba juntando tanto a questão da mortalidade Quanto a questão da amizade Quanto a questão da identidade Tudo gira em torno da memória Você pega todo o arco da questão da identidade De eles criarem uma identidade própria A questão dos nobares, etc A identidade é construída através das memórias Toda a questão da amizade também Quando a amizade é mantida através das memórias Dos momentos bons Você liga seu Dead Spoiler Bom, eu não liguei Mas você também não se preocupa não A gente não vai revelar nenhum ponto crucial do enredo nesse episódio Essa primeira parte é só pra levantar alguns dos questionamentos Sobre a relação entre memória, identidade e realidade É o caso dos nobares que a Sofia cita Esses personagens são os ecos de pessoas que tiveram sua essência O coração na história Separados do resto do ser E os nobares são o que resta da pessoa original Sem as memórias originais Que ficaram no coração Eles se tornam pessoas praticamente independentes Apesar de terem alguns ecos de quem foram antes da separação Nobody vem do inglês E significa literalmente ninguém Então veja bem Até o nome Eles são ninguém quando não tem memória E se tornam uma pessoa quando tem memória Então, assim, dá pra perceber bastante essa temática De que, assim, a sua identidade é definida pelas suas memórias E eu acho que isso é bem interessante Quando você pensa do ponto de vista filosófico Porque é uma coisa que eu até coloquei na introdução da minha tese Que a minha tese de doutorado foi sobre Efeito da privação do sono na memória E quando eu começo a falar sobre as memórias Eu cito lá que John Locke Ele considerava que A nossa identidade era definida pela memória Era uma discussão que eles tinham na época Se a sua identidade era definida pela sua personalidade Ou pela memória E ele defendia que era Definida pela memória Então tem, assim, tipo Consoância na Tá, tudo bem É na filosofia ocidental, mas tem Essa aproximação com a filosofia ocidental Não é exclusividade de Kingdom Hearts E a relação entre memória e identidade Aparece em muitas outras obras de ficção É o caso das histórias do autor de ficção científica do século XX Philip K. Dick Como, lembramos para você a preço de atacado Que deu origem ao filme O Vingador do Futuro Onde a tecnologia que permite apagar e reescrever memórias Faz com que o protagonista comece a questionar sua própria identidade E a própria realidade como um todo E não dá para esquecer da importância das memórias Na percepção da realidade Dos replicantes no universo de Blade Runner Também derivado da obra do Dick E essa relação íntima Entre a memória E a percepção da realidade Também aparece em vários pontos de Kingdom Hearts E o destaque que a Sofia fez Tem a ver com os momentos do jogo Em que a história dos protagonistas Criados pela Square Se cruza com os personagens Do Bosque dos Mil Acres Da franquia Dorsey & Pooh O Pooh, como muitas obras da Disney Veio de uma série de livros infantos juvenis Mas em algumas das versões feitas pela empresa Os próprios personagens do Bosque dos Mil Acres Vivem dentro de um livro E esse também é o caso no Kingdom Hearts Em um ponto na história dos jogos O protagonista Sora E seus dois companheiros inseparáveis Vivem aventuras no Bosque dos Mil Acres E elas ficam registradas nas páginas Do tal livro que abriga o bosque Depois Quando as memórias que o Ursinho Pooh e seus amigos do Bosque Tinham do Sora começam a ser esquecidas Pelos personagens do Bosque Elas também começam a sumir das páginas do livro É a realidade se reescrevendo a partir da perda das memórias O Bruno comentou com a Sofia que... É super metafórico isso, né? Memórias que você suprime Tecnicamente nunca aconteceram E... Se ao longo da vida inteira Elas nunca vêm à superfície da consciência Assim, você... É... Nunca vai saber que certas coisas aconteceram com você E eu penso muito sobre o quanto Isso não é verdadeiro para estados alterados da mente, sabe? Desde... Desde o próprio estado de consciência durante o sono No qual o seu corpo está recebendo informação Sobre o que está acontecendo à volta Mas você não está processando essa informação de uma maneira consciente E, portanto, é uma parte imensa da nossa vida Que a gente tem uma dificuldade de lembrar mesmo Porque até mesmo o conteúdo dos sonhos Que é o que está mais... Aparentemente... O que está sendo apreendido mais Pela sua percepção, né? Pela sua atenção Mesmo assim, é muito difícil reter muita memória do que está havendo Ou seja, é uma parte da nossa vida que a gente não se lembra E... E essa metáfora do... Do... Do caso do ursinho Poo aí é muito legal Porque... É uma representação direta da... Dessa coisa da sua realidade ser... Transformada pelas memórias que você... Com as quais você interpreta ela, né? A relação entre o que nós lembramos conscientemente E o que nós não conseguimos acessar e lembrar Apesar de estar gravado lá em algum ponto do nosso cérebro Também é uma forma de diferenciar as memórias Com base em insights diários como a psicanálise E em fenômenos observados diretamente no cérebro A ciência contemporânea enxerga e discute cada vez mais A importância daquilo que é inconsciente Para se compreender a mente como um todo Por exemplo... Tem a separação entre memórias implícitas e explícitas Nós temos muito mais memórias implícitas do que explícitas Você vai falar da questão da cognição propriamente dita Tomada de decisões, etc É muito mais implícito do que explícito Até a nossa percepção muita coisa é implícita Então, para te dar aí alguns exemplos Tem um fenômeno chamado blind sight Que seria do inglês, então, visão cega É um paradoxo O que é esse fenômeno? Você vai lá, pega uma pessoa que é cega Mas ela é cega não por causa de dano nos olhos Ela é cega por causa de dano no córtex occipital Essa pessoa, se você pega Coloca ela na frente de uma tela com quatro quadrantes Fala para ela, ó Tem aqui, ó Lado superior esquerdo, superior direito Inferior esquerdo, inferior direito Em qual dele está a luz? E mostra a luz A pessoa, ela consegue acertar que a luz apareceu Sei lá, no quadrante inferior esquerdo Mas ela não está vendo Conscientemente, pelo menos Por que que isso acontece? Porque, por mais que conscientemente Ela não tenha mais a visão Por causa do nono cérebro Outra região do cérebro Muito provavelmente o tálamo Ainda está conseguindo processar De maneira inconsciente E passa essa informação para ela E daí tem a questão da memória implícita e explícita Que é o caso clássico Que sempre se fala É o caso do H.M. Que foi um paciente Harry Mollason Ele já morreu, então Divulgaram o nome real Que ele tinha casos severos De epilepsia Daí fizeram uma cirurgia Para corrigir isso E nessa cirurgia Tiraram o lobo temporal Dos dois lados do cérebro Funcionou no sentido de Ele não tinha mais epilepsia Mas se descobriu Através dessa cirurgia Que causou um caso gravíssimo De amnésia anterógrada Então amnésia retrógrada É quando apaga as informações anteriores Amnésia anterógrada É não fazer novas memórias Então ele não perdeu nenhuma memória Antes da cirurgia Mas depois da cirurgia Não formava memórias novas Então A memória dele durava A questão de segundos Era uma dore humana Mas o que eles perceberam? Que eram só as memórias Explícitas Declarativas Que a gente chama Ou seja, conscientes Então Ele conhecia uma nova pessoa Daqui cinco segundos Ele já se apresentava de volta Mas As memórias implícitas Aquelas inconscientes Ele ainda mantinha É bastante difícil Especialmente para nós Seres humanos Que temos uma consciência Tão complicada e marcante Entender o sentido Por trás da existência Desses mecanismos inconscientes Mas ainda Entender por que eles são Tão importantes Para a nossa percepção Da realidade E às vezes passam Por cima da parte consciente Das tais memórias explícitas Do ponto de vista Da psicologia cognitiva O que se fala Com relação a isso É que O nosso inconsciente Ele é capaz De processar Muito mais informações Muito mais rápidas Do que No nosso consciente Então é por isso Que seria útil Digamos Ter esses dois sistemas Do ponto de vista Da neurobiologia E vale lembrar Que as duas coisas Elas não Não se anulam Essas duas interpretações Elas na verdade Podem ser até Vistas como complementares Se pensa nisso Mais num sentido Evolutivo Que você vê Que todas As regiões Cérebros que fazem Esse processamento Inconsciente São regiões Do cérebro Mais antigas Do ponto de vista Evolutivo É o sistema límbico É o tálamo É o tronco encefálico Etc Enquanto Esse processamento Consciente Se dá Todo ele No neocórtex Então Córtex ocipital Córtex temporal Córtex frontal E assim por diante Para entender melhor Como o aprendizado E a memória São armazenados No cérebro Entrevistamos A bióloga Juliana Carlota Cramer Soares Que passou Toda a sua Pós-graduação Do mestrado Ao pós-doutorado Estudando os mecanismos Da memória Atualmente Juliana é professora Substituda da Unifesp E também professora Efetiva da Universidade Ibirapuera A Juliana conta Que fez biologia Na graduação Movida por um interesse E curiosidades gerais A respeito da vida Mas assim que começou A estudar mais fundo A fisiologia As matérias relacionadas Com o cérebro A neurociência Foi o que foi Despertando o interesse Eu acabei me interessando Pela neurociência E em especial Por um tema Que é a memória Que era a coisa De tentar estudar Como que a gente Adquire informações Como a gente se lembra Das coisas Tudo que acontece No nosso dia a dia Inicialmente O meu interesse Era mais No comportamento animal E como que os animais Aprendiam E ao longo do tempo A gente vai expandindo Ampliando o nosso leque De interesses E hoje em dia A gente tenta Quer saber também O que está acontecendo Com o ser humano Então durante o meu mestrado Meu doutorado E meu pós-doutorado Eu segui estudando Mecanismos de memória Então tudo que No nosso dia a dia A gente é Considerado uma memória Então desde Não só o que a gente Aprende lá na escola Não só A gente lembrar Onde deixou as chaves Do carro Mas também lembrar Como dirige um carro Como a gente anda De bicicleta Nesses atos Tudo isso foi aprendido Em algum momento E tudo isso A gente sabe Que é armazenado Lá no nosso cérebro E o meu interesse É especificamente Em como as nossas células Nervosas Elas se organizam Para manter Essas informações Mas essas questões Não foram as primeiras A interessar a Juliana Durante a graduação Não A neurocientista Conta que No princípio Ela se apaixonou Pela ideia De observar O comportamento Dos animais Em seus hábitats E entender o que Estava acontecendo No campo O fator Que mudou A direção Da carreira De pesquisa Da Juliana Não tinha Tanto a ver Com o objeto De pesquisa Em si Então uma motivação Pessoal Eu tinha uma filhinha Na época Tinha uns Dois Três anos Então para mim Era inconcebível Deixar ela em casa E partir Para uma jornada De campo Então eu descobri Durante a graduação Tendo algumas aulas De etologia Principalmente Que era possível Estudar o comportamento Dos animais Em laboratório E isso Me despertou Muito interesse Porque de início Eu achei Que eu ia conseguir Ficar das oito A cinco No laboratório E poder voltar Para casa Tranquila Depois Ter um horário De trabalho Entre aspas Mas à medida Que eu comecei A fazer o mestrado E fui estudando Eu vi que não era Não tinha como Ficar das oito A cinco E aí a gente Fica Vara à noite Ou passa Sábado e domingo Foram vários E vários Finais de semana No laboratório Cuidando dos animais A possibilidade De estudar O comportamento Em laboratório Sem precisar Se deslocar Para o campo Foi a saída Para essa jovem Pesquisadora Continuar sendo Também Uma mãe participativa Esse caminho Abriu as portas Para o estudo Da memória E para outros Aspectos Da cognição E do comportamento De várias espécies Animais Incluindo a nossa Além de estudar As memórias De uma forma geral Já há uns Dez anos Atrás Eu comecei A me preocupar Ou me interessar Também Por esses aspectos Moleculares Envolvidos Com as memórias O que a gente Acredita Ou que se acreditava Mais fortemente E ainda está Nos livros didáticos Quando falam De memória É que Quando a gente Aprende algo Ocorreria Um fortalecimento Das conexões Entre um neurônio E outro Entre uma célula Nervosa E outro E esse fenômeno Ele é chamado De potenciação De longa duração Ou LTP Do inglês Que é Long Term Potentation E aí Essa era a ideia Que toda vez Que você aprende algo Ocorreria esse fenômeno De LTP Então isso foi Bem difundido Durante muito tempo Tem estudos Em animais Que mostram Esse processo Mas principalmente Estudos Que a gente fala Que são estudos In vitro Você consegue registrar Você tira uma fatia Do cérebro Do animal E você consegue Fazer estudos Coloca um eletrodo Em algumas regiões E você mede Esses A gente chama Os potenciais Evocados ali O que está acontecendo Ao disparo Daquelas células E a gente vê Que a comunicação Entre uma célula E outra Foi fortalecida No animal Em vivo Só tem Até hoje Desde 2006 Um único estudo Que viu isso Ocorrendo Em tempo real Quando o animal Executava Uma tarefa De memória E você tinha Um disparo De neurônios E aí Quando ele Ele é colocado No mesmo ambiente Onde ele aprendeu A tarefa No dia seguinte Você registra Esse mesmo padrão De disparos E uma ideia Um pouco mais atual Que já tem Cinco Seis anos Por aí É que A ideia Que a memória Ela seria mantida No núcleo Das células E não Nas sinapses E não Nessa comunicação Então a ideia É que Essa comunicação Entre os neurônios Ela serviria Para expressar A memória Mas A memória Em si Ela seria armazenada Lá nos núcleos Das células E que Isso seria Codificado Pelas mudanças Epigenéticas Nossa Ficou complexa Essa história Bem Quando a gente Fala em epigenética Estamos falando De mecanismos Que alteram A função De genes Específicos Mas que não São dependentes Da sequência Desses genes No DNA Esses mecanismos Na verdade São dependentes Da ação De várias moléculas Que podem Aumentar Diminuir Ou até mesmo Parar completamente A expressão De alguns genes A Juliana Detalha melhor Alguns exemplos Que facilitam A distinção Entre a genética Focada mais Nas sequências Do DNA E esses mecanismos Externos A sequência Do gene em si Então Já há algum tempo Existem Várias evidências Científicas Mostrando que Os hábitos De vida O ambiente social Em que a pessoa Está inserida Tudo isso Pode modificar O comportamento Dos genes E é isso Que o campo Da epigenética Estuda As pequenas mudanças Químicas Que ocorrem No DNA E nas proteínas Que envolvem O DNA Então Acho que Um jeito Também De dar um exemplo Nisso aqui Para a gente Entender A diferença Entre genética E epigenética É mostrar Que assim Por exemplo Os gêmeos idênticos Eles carregam O mesmo material genético Mas Eles exibem Algumas diferenças Nas suas características Então Um exemplo O cor da pele Então Se um deles Tomar mais sol Ou viver Um morar na praia E o outro morar Numa região Mais fria E que praticamente Nunca faz sol Um vai ter a pele Mais bronzeada Do que o outro Então Essas diferenças Elas vão se acentuando Com o passar dos anos De forma que O genoma O código genético Ele permanece idêntico Mas o epigenoma Acaba sendo diferente Ao longo do tempo Porque as experiências Que cada um vai passar São diferentes E é o que vai tornar Cada indivíduo único O estudo da epigenética Também mudou a forma Como a ciência Passou a entender O chamado Dogma central Da biologia molecular Uma sequência Da biologia molecular Ainda ensinada Por muita gente Por aí Como se fosse Um dogma É a de que o DNA Tem a informação Para produzir o RNA E este Por sua vez Orienta a montagem De proteínas Mas a epigenética Vem mostrando Que outras moléculas Também estão envolvidas Nessa regulação E as próprias sequências De RNA Podem mudar Antes de serem lidas Para formar uma proteína Além disso Já faz certo tempo Que se sabe Que nem todo RNA Dá origem a uma proteína Alguns deles São os chamados RNAs não codificantes Mas eles não estão ali Mas eles não estão ali à toa Eles têm um papel De regular a expressão Das proteínas Então ele não codifica Uma proteína nova Mas ele regula A expressão Dessa proteína Então um desses RNA não codificadores Eles são chamados De micro RNAs Porque é uma molécula Um pouquinho menor Do que o RNA tradicional E a função Desses micro RNAs É justamente Inibir A expressão De algumas proteínas Então o papel Regulatório Dessas moléculas É muito grande Essa ativação E desativação É apenas um dos muitos Mecanismos epigenéticos Que podem estar envolvidos No fenômeno da memória A Juliana comenta Que Eu tenho interesse Por outros Mecanismos epigenéticos Mas no momento É esse É o que eu venho Trabalhando um pouquinho Mais com ele Qual é o papel Desses micro RNAs Na formação Das memórias Então por exemplo Quando um evento De aprendizagem Ocorre Quando a gente Aprende algo A gente acredita Que esses mecanismos Epigenéticos Eles aparentemente Inibem Alguns genes Que prejudicam Ou não favorecem A memória Enquanto simultaneamente Eles permitem A ativação De genes Que vão favorecer A expressão Dessa memória Então meio que Essa é a ideia Desse mecanismo Regulatório Porque a gente Tem no nosso Genoma No nosso código genético Cerca de 20 mil genes Em cada célula E todos esses genes Não estão trabalhando O tempo todo Então você tem Dependendo da célula Da região E da função Que ela desempenha Alguns genes Estão sendo expressos E outros não Então uns genes Trabalham E outros não E a ideia É tentar ver Quais são os mecanismos Que modulam isso Quando um gene Vai ser expresso E quando não vai ser Mas o que o grupo De pesquisa Do qual faz parte A neurobiologista Mais estuda São aqueles processos De potencialização De longo prazo Eles tentam entender Como funciona A ativação coordenada Dos neurônios No processamento De informação E na transformação Dessa informação Em uma memória Também tentam entender O que acontece Com esses neurônios Quando a memória É relembrada E quando ela é esquecida A Juliana comenta Que mais recentemente O envolvimento Dos neurônios Nesse processo Do armazenamento E expressão Das memórias Começou a ser compreendido Por um ângulo Que leva em conta Pequenos grupos De neurônios Os mecanismos De plasticidade Sináptica Ou seja O fortalecimento Ou enfraquecimento Da conexão Entre neurônios Onde ocorre A transmissão De informação Começaram a ser Analisados Na escala Desses grupamentos E não para par E esses grupos É que seriam Responsáveis Por mediar Esses processos De aprendizagem Em memória Então você não tem A ideia Que assim A gente não tem Uma memória Armazenada Em um neurônio Não é isso Que acontece A gente tem Redes Ou pequenos grupos Que são ativos Que estão ativos Quando a gente Tem que aprender Ou quando a gente Tem que recordar Uma informação E aí esses grupos A gente também Tem sobreposição Então tem um neurônio Desse grupo A Aqui Que participa De um tipo De memória E aí tem um outro Neurônio do grupo B Que também participa Então isso também Pode ocorrer Mas no geral São pequenos grupos Que seriam Seletivamente Ativados Outra classificação Importante Para o estudo Da memória É a separação Entre as memórias De situações Específicas E um outro Tipo de memória Que não funciona Bem como uma lembrança A Sofia já comentou Um pouco a esse respeito Mas a Juliana Explica essa diferença E traz um exemplo Da própria pesquisa As memórias Por exemplo Dirigir um carro Ou andar de bicicleta Isso são memórias Chamadas implícitas Já essa memória De onde eu deixei As chaves do carro Essa memória De localização É uma memória Explícita Ou declarativa Que eu posso declarar E recordar Verbalmente De forma consciente Ao passo Que dirigir um carro A gente precisa Demonstrar Através Da habilidade Então tocar um instrumento Musical Por exemplo Você aprendeu isso Em algum momento Então isso é considerado Uma memória Mas é uma memória De uma habilidade Que você só consegue Mostrar Através desse desempenho Então tem uma tarefa Que a gente faz Em laboratório Por exemplo Que é o condicionamento De piscar de olhos Você faz um pareamento Entre um som E um sopro De ar Na face Nos olhos Então cada vez Que vem um sopro De ar A gente pisca E aí Então eu dou um som E o sopro E o sopro de ar Então você condiciona A pessoa A piscar E esse piscar Ele é inconsciente Então se eu Depois de vários De vários pareamentos De várias tentativas Se você dá Só o som Sozinho A pessoa vai piscar Mesmo sem Ter o sopro de ar O que é curioso É que pacientes Que sofrem de amnésia Eles têm O condicionamento Preservado Mas eles não têm A memória Consciente De que eles Passaram Por esse treino Então se você Pergunta Você já esteve Aqui no laboratório Você já passou Por essa experiência A pessoa vai falar Que não Que é a primeira vez Mas ela já tem O condicionamento ali Ok Esse foi o ponto de vista Das ciências biológicas Mas e as outras áreas Do conhecimento Como elas enxergam A memória Para entender melhor Como as memórias Se relacionam Com a história E como as diferentes Versões no resgate Dessas memórias São importantes Entrevistamos Ana Carolina De Moura Delfim Maciel Que é historiadora E documentarista Ana está à frente Da coordenadoria Dos Centros e Núcleos Interdisciplinares De Pesquisa O COSEM E é docente E pesquisadora Do departamento De História Na Unicamp A Ana Carolina Gostava de história Desde o ensino médio Mas nunca tinha pensado Em ser historiadora Era apenas Um gosto pessoal Compartilhado Com seu pai Que também Não era historiador Então a gente Conversava muito Sobre isso E eu gostava Realmente era uma Das disciplinas Que eu mais Apreciava Durante A minha formação Escolar Foi a vontade De ser diplomata Que a época Era uma carreira Que poderia dar sequência Ou a formação No Direito Ou na História Que levou Ana Carolina A dois caminhos O primeiro deles Foi começar A graduação em Direito E ver que não tinha Muito a ver com ela não O segundo Foi começar O curso de graduação Em História Pela Unicamp Já logo no segundo semestre Do curso de História Eu comecei a perceber Que aquela história Que eu gostava Que eu apreciava No ensino médio Não era a história Que nós estudávamos Na universidade Especialmente na Unicamp Porque o curso de História Da Unicamp Ele é muito voltado A essa dimensão Da construção narrativa Então conseguimos ali Desconstruir esses temas Que são ensinados Nas escolas mais tradicionais E pensando então Como que se escreve a história Não é por acaso Que o primeiro livro Que eu li do Mark Bloch Era justamente pensando Como que se O que é história Como que se constrói a história Como que forças É que são acionadas Quando se faz história Com essa descoberta De outras formas De enxergar o registro histórico A carreira de diplomata Deu lugar a outros interesses Como por exemplo O interesse pelo cinema documental Que levou Ana Carolina A dirigir documentários E a registrar relatos Sobre o passado em vídeo Esses documentários Audiovisuais que eu fiz Entre o intervalo Do mestrado e do doutorado Eram sobre atrizes Do cinema brasileiro Dos anos 50 O que eu queria Era me aproximar Das trajetórias de vida Dessas atrizes Eram atrizes Que estavam esquecidas Que na época Já estavam na casa Dos seus 70, 80 anos E não tinham permanecido Na cena nem cinematográfica Nem teatral Nem televisiva Então eu passei A me aproximar Dessas atrizes E das trajetórias de vida Fazendo uma narrativa Onde eu pudesse Alinhavar Os relatos delas Os relatos de cunho Autobiográfico Com os filmes E com os recortes Da imprensa Etc Então esse projeto Era um projeto Que eu ia abordar Várias atrizes Mas por dificuldades De encontrar financiamento Eu acabei Fazendo dois documentários E não dando continuidade A esse projeto O primeiro documentário Foi sobre a atriz Vera Sampaio Que se chama Amor é um lugar vazio E o segundo E o segundo se chama Eliane Que é sobre a atriz Eliane Laje Todos esses filmes Estão disponíveis Num link Num canal Que eu tenho No Youtube Que é o meu nome Completo Conversa Por muito tempo A história Ela esteve Justamente atrelada A uma noção De testemunho Ou seja Aquele que narra Presenciou os eventos Então tinha Essa perspectiva Determinado narrador Viu aquilo Então ele pode relatar E efetivamente Fazer história Eu estou falando Dos primórdios Daquilo que nós Denominamos história É interessante Também Um exercício Mnemônico Que se chama Memory Palace Que é uma técnica Ancestral Cuja origem Remonta Ao poeta Grego Simonides Eu estou falando De 477 Antes de Cristo E ele teve A prova De que Era detentor De uma memória Fabulosa Porque reza A lenda Que durante Um banquete O teto Desabou E matou Todos os convidados A maior parte Dos convidados Do jantar E o Simonides Ele tinha saído Momentaneamente Do ambiente E escapou Ileso Dessa tragédia E ele acabou Se tornando Testemunha Para o reconhecimento Dos cadáveres Porque Por meio Desse exercício Mnemônico Ele tinha memorizado A posição De cada um Dos convidados À mesa Então Segundo a Francis Yates Que é uma autora Que eu gosto muito Que eu posso dizer Que é uma das minhas Maiores referências Nesse assunto Ligado ao tema Da memória Yates diz Que foi justamente Esse episódio Macabro Que fez com que Ele fosse Tido como Um inventor Da arte Da memória Com o avanço Do século XX O peso Do positivismo Científico No estudo Da história Foi aos poucos Dando espaço Para que a construção Tanto dos relatos E documentos Quanto da própria Literatura acadêmica Reconhecesse Cada vez mais A influência Da subjetividade E o que nós sabemos Hoje No limiar Do século XXI É de que Não há uma Dicotomia Entre história E memória Porque Na virada Do século XIX Para o século XX Quando Éramos ainda Dominados Por um olhar Cientificista Da história Muitas vezes Positivista Não podia Ter espaço Para subjetivismo A história Tinha que ser Pretensamente Isenta Por sorte Ao longo Do século XX E com todos Os marcos Importantes Que nós tivemos Na história Da humanidade Que redimensionaram O nosso olhar Da questão Da história Em si Da própria Questão Do indivíduo Na história Nós fomos Nos libertando Dessa Desse Viés Cientificista Até porque Não existe Um documento Isento Não é porque Um documento Foi Redigido E depositado Em um arquivo Que ele Seja isento Quer dizer Tudo Quer dizer E com o advento Da história Oral Principalmente Em meados Do século Passado Nós passamos A dar O protagonismo As minorias Ana Carolina Comenta Que essa Preocupação Com a Voz Das minorias E com a Incorporação De relatos Orais Feitos por Pessoas Não necessariamente Inseridas No contexto Acadêmico Ou da atuação Política Trouxe a importância De trajetórias Individuais E pontos de vista Subjetivos Para a história Isso sem dúvida Redimensiona A história E o que nós Sabemos hoje É que o passado Ele é Redigido Ele é Rememorado Ou ele é Esquecido O que importa É que o passado Ele é Algo que nós Construímos No presente Então Não tem um passado Que espera Passivamente Que Determinado O historiador Avalie É sempre Uma construção Do presente É sempre Um olhar Do presente O tal Palácio da Memória Também tem um exemplo Na ficção Que mostra A diversidade Possível de histórias Sobre aspectos Diferentes Da memória Eu gostaria De indicar Para os que não Conhecem Uma série Que se chama Sherlock Que é Baseado No livro Do Conan Doyle Sobre o Sherlock Holmes E onde Nessa adaptação O personagem Ele tem Um mecanismo De memória Que é denominado Mind Palace Ou Memory Palace Que seria Um palácio mental Ou um palácio Da memória Onde O detetive Revisita O seu passado É como se fosse Um exercício Psíquico Então Ele mergulha Nesse espaço Mental E consulta Arquivos De dados Textos Imagens Que estão Ali armazenados É muito interessante É muito Ousado Imaginar Que você pode Mergulhar No seu subconsciente E encontrar Vestígios Documentos Nessa técnica De memória Que fica Como um Mapa mental E nos remete Também A técnica Mnemônica Que eu mencionei Do Simonides Que é justamente Essa ideia De que você Visualiza Você registra E a partir Dali Você revisita Esse passado O oxigênio Vai ficando Por aqui Mas esse Não é o fim Da nossa aventura Pelas memórias Em 15 dias Estreia o segundo capítulo Onde nós vamos Finalmente Entrar na questão Que motivou Esse programa Gostou do episódio De hoje? Então comenta Nas nossas redes Ou recomenda Para alguém Que também se interesse Por essas questões De memória Out of your game Quem sabe O programa de hoje Foi roteirizado Pelo Bruno Moraes Com a colaboração De Caroline Maia E minha Vinícius Alves Cada um de nós Gravou de sua própria casa Para mantermos O isolamento social E os trabalhos técnicos Também foram feitos Remotamente Quem assumiu a edição Dessa vez fui eu Com colaboração Da Carol Do Vinícius E do Gustavo Campos E não se esqueça De seguir Oxigênio Nas redes sociais Oxigênio Notícias No Facebook E arroba Oxigênio Podcast No Instagram Tudo junto E sem acento E Oxigênio Underline News No Twitter Oxigênio O salário O salário O salário No tipo E se待って